Não, gente, o debate foi uma vergonha. Eu tenho dois políticos pra votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Eu não votaria ninguém. Vou votar branco. Tá tudo uma... Hoje eu votaria em branco. Branco. Tá levinho, hein? Pera, mas tá faltando... Faltou a carne, né? E o bacon? Não, tá de brincadeira. Cebola e maionese. Tá muito ruim. Este é o ópera em branco. Um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá pra reclamar do resultado. Que facada no meu coração. Escolheram por nós. Eu ainda tenho tempo pra votar, pera. Não, não vou votar mais em branco, não. Seria bem ruim quatro anos excelente. Compronta no meu coração. Foi atual email peng abstinção. Compronta no meu coração. Compronta no meu coração. Pat own plan